Se o professor não vem, a gente se dá bem! Continuando o show do MC Chopin, vamos chamar agora o senhor Chequim Nomão! Vai cantar o que, meu filho? Agora vai cantar lançamento esse Yak Sobazong! Eu lancei CD, mas também tem MP3, MP4, MP5, MP6, MP7, MP4. O que é isso? Pode comprar, porque é barato, barato. Atenção meninas, vamos lá, chega mais! Um, dois, um, dois, vai! Tchau! Tchau! Tchau!